Em tempos de vitória e crescimento, o cristão precisa estar sempre atento. Dizem que o sucesso provoca amnésia, mas não precisa ser assim. Deus providenciou uma espécie de vitamina espiritual para ajudar a nossa memória. A resposta dele é simples, conheça o propósito do sucesso. Deus te ajuda a ter sucesso e a prosperar em várias áreas de sua vida para que você faça o nome dele conhecido aonde quer que você vá. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. Jesus deseja orientar a sua vida de tal maneira que ele seja o centro dela. Por isso, o mestre usa os pastores como instrumentos nas mãos dele para nos orientar na caminhada cristã. Receba a direção para a sua vida com a mensagem bíblica ministrada pelo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Com vocês, pastor José Wellington Bezerra da Costa. A paz do Senhor para os irmãos e para os amigos e telespectadores. Eu queria convidá-lo para que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho escrito por São Mateus, no capítulo de número 9. E eu vou ler com vocês os dois primeiros versículos. Assim está escrito. E, entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Filho, tem bom ânimo. Perdoado te são os teus pecados. Meus queridos irmãos, meus amigos, o ministério de Jesus despertava muita curiosidade. Haja vista que multidões acompanhavam ao querido Mestre. O Filho de Deus, que andou por tantas regiões, não somente na cidade de Jerusalém, mas nas aldeias circunvizinhas, Ele, Jesus, pela virtude do Pai, operou muitos milagres. Sim, e os seus milagres despertavam no coração do povo uma grande curiosidade. Naquela multidão nós encontrávamos religiosos, encontrávamos homens da alta sociedade, mas pessoas também necessitadas, também muitos curiosos. E era muita gente, era muita gente que procurava Jesus, não somente para conhecê-lo, mas alguns queriam ver que o Mestre fizesse milagres, maravilhas. Pois bem, nos conta Mateus que Jesus, por um pouco de tempo, ele morou na cidade de Cafarnaum. E em um daqueles dias, Jesus está na sua casa. E o povo tomava conhecimento que Jesus, estando na sua casa, com certeza tinha algo para partilhar. Como o povo, em todas as épocas, foi sempre necessitado, dependente da bênção, da ajuda de Deus, aquela gente acorria para a casa de Jesus. E nos diz o texto que lemos que havia uma grande multidão dentro daquela casa. Eram tantos que todos se postavam em pé, as portas, nas janelas, enfim. Todo o espaço estava sendo ocupado pelo povo que ali estava. Porque ali estava Jesus, meus queridos, e aonde Jesus está, a sua presença é sempre benéfica para aqueles que estão lhe ouvindo. As palavras de Jesus, elas confortam a nossa alma, elas iluminam a nossa mente, elas nos revelam as coisas melhores da vida. Porque o que é bom, disse Tiago, emana do céu. Pois bem, aquela gente ali estava, e Jesus estava a pregar para todos. Havia uma expectativa muito grande. Ninguém se movia. Todos queriam ouvir a palavra do bondoso mestre. Isto dentro de casa. Lá fora, havia um movimento diferente. Quatro homens traziam um paralítico deitado em uma cama. Certamente que o propósito da família, do paralítico, e daqueles quatro que conduzia, era levar aquele enfermo até a presença de Jesus. Pois alguém havia dito para o paralítico, e a palavra convenceu não somente o doente, mas também aos quatro, que se ele tivesse a oportunidade de levar aquele paralítico aonde estava Jesus, o problema estava solucionado. Sim, senhores, porque na presença de Jesus, os problemas são resolvidos. Na presença de Jesus, os pecados são perdoados. Com a presença de Jesus, as enfermidades são curadas. Com a presença de Jesus, o homem é abençoado. E eles estavam movidos desta fé. E eu queria dizer a você que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a prova daquelas que você não vê. Eles estavam confiantes. Se nós chegarmos aonde está Jesus, o problema deste paralítico estará resolvido. Pois bem, mas lá fora eles estavam. Não havia como introduzi-lo na casa, porque os que estavam ouvindo a Jesus, ninguém abria mão da sua oportunidade. Certamente que eles insistiram, mas ninguém facilitou nada para que o paralítico pudesse ser conduzido aonde estava Jesus. E creio que um daqueles quatro, por uma intuição, quem sabe num momento de muita lucidez, ele resolveu, vamos levar o paralítico, mas de que maneira? Vamos por cima. Vamos levá-lo pelo telhado. E assim fizeram. Eles chegaram a conduzir o homem até em cima do telhado, destelharam a casa, e ali com cordas, eles desceram aquela cama com o paralítico, bem pertinho onde estava Jesus. Imaginem a perplexidade daqueles que estavam ali, quando eles viram aquela cama descer com aquele enfermo. A admiração era muito grande, pois bem, mas ali estava o resultado, era o trabalho da fé. Eles tinham certeza, se conseguirmos levar este homem aonde está Jesus, o problema será resolvido. Pois bem, e eles ali chegaram, paralítico, diante de Jesus. E Jesus então, olhando para aquele homem, ele então começou a operar de uma maneira majestosa. Ele olhou para o homem e disse, Filho, os teus pecados são perdoados. Ora, senhores, eles estavam buscando uma cura do físico. Porém, senhores, o nosso físico, o nosso corpo, é muito importante para nós, mas dentro do nosso corpo nós temos algo muito mais importante para Deus, que é o nosso espírito. E Jesus queria fazer ali uma operação completa. Ele primeiro perdoou os pecados do paralítico. E aquela multidão que ali estava, alguns religiosos até assessoraram. Eles não chegaram a pronunciar a palavra, mas eles falaram no seu coração, Quem é este homem que diz perdoado que são os teus pecados? Ele tem poder para perdoar o pecado? E Jesus, senhores, ele ouve não só aquilo que nós pronunciamos, mas ele também ouve as palavras do nosso coração. Ele então olhou para aquela gente e disse, O que é mais fácil para eu fazer? Dizer a este homem, perdoado que são os teus pecados? Ou dizer a ele, paralítico, toma a tua cama e vai para a tua casa? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados. Ele olhou para o paralítico e disse, Paralítico, a ti te digo, toma a tua cama e vai para a tua casa. Meus queridos amigos, esta foi uma grande oportunidade para aquele homem que pôde chegar pertinho de Jesus. E ao concluir as minhas palavras, eu queria dizer a você, você também tem esta oportunidade. Ela está diante da sua vida. Aproxime-se de Jesus. O grande salmista Davi, ele cantando um dos seus salmos, ele dizia, para mim, Moé, aproximar-me de Deus. Aproxime-se de Jesus e os seus problemas, com certeza, terão solução. Ele tem poder sobre todas as coisas. Jesus disse, todo poder o Pai me deu. Portanto, aproxime-se de Cristo e Cristo, com certeza, estará pertinho de você. São Tiago disse, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Eu quero orar com você neste instante. Te somos gratos, Senhor, porque os nossos problemas têm sido solucionados. As nossas enfermidades têm sido curadas. Senhor, tu és o nosso Deus. Por isto nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.